O motorista de 31 anos ficou preso nas ferragens. A cabine ficou completamente destruída após bater na traseira desse outro caminhão que seguia pela pista norte da rodovia Fausto Santo Mauro, que liga Rio Claro a Piracicaba. De acordo com o outro condutor, que não quis gravar entrevista, a colisão aconteceu depois que ele saiu dessa estrada de terra, entrou na pista e depois de ter andado cerca de 30 metros, sentiu o impacto do outro veículo. A suspeita é que o caminhão que vinha logo atrás estivesse acima da velocidade permitida. O tacógrafo, equipamento que monitora a velocidade dos caminhões, travou com o ponteiro marcando pouco mais de 100 km por hora, quando ele poderia estar no máximo a 90. No chão, não há marcas de frenagem. A polícia científica teve que enfrentar a forte chuva para coletar informações sobre as possíveis causas do acidente. O motorista foi socorrido consciente com ferimentos graves nas pernas.